Você, proprietário de celular com sistema operacional Android, hoje, quando foi tentar abrir o aplicativo do seu banco, ou foi tentar fazer uma pesquisa lá no Google, se deparou com essa mensagem aqui? Se sim, calma, isso não é um defeito do seu celular. Quer saber como resolver? Então vem comigo. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal RwCell. Desde a noite de segunda-feira, dia 22 do 3, muitos usuários do sistema operacional Android estão relatando problemas para utilizar o sistema. Eles relatam que os aplicativos estão fechando sozinho, que não conseguem fazer pesquisas no Google, que não conseguem abrir o aplicativo do Danco. Esse problema foi ocasionado por uma falha de atualização do sistema operacional Android. A Google já informou que a falha já foi corrigida. Porém, hoje, quando eu abri a loja, já tinha vários clientes relatando esse problema aí e durante todo o dia foi entrando celulares com esse tipo de problema para resolver. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar como eu fiz para solucionar esse problema. Então vamos lá. A primeira coisa a se fazer é abrir a Play Store. Aí você vai procurar por esse aplicativo aqui, WebView. Clicou nele. Clica de novo. E já manda atualizar. Além disso, você procura aqui o Google Chrome. Manda atualizar também. Se não aparecer a opção de atualizar o aplicativo para você lá dentro da Play Store, aí o que você faz? Você vem aqui em configurações. Entra em aplicativos. Em alguns modelos vai estar como gerenciador de aplicativos. aí você procura o WebView aqui dentro. Aí o que você faz? Você clica em armazenamento e manda limpar o cache. Depois você força a parada do aplicativo e em seguida você reativa ele de novo. Em algumas versões de Android, geralmente no Asus e no Xiaomi, ele vai ter uma opção que chama-se desativar atualizações. Aqui dentro mesmo do gerenciador de aplicativos. Aí você desativa essa atualização também. Nesse modelo aqui não está aparecendo devido a versão do Android que a gente está utilizando aqui. Aí você vai repetir o mesmo procedimento com o Chrome também. dentro do gerenciador de aplicativos, você procura o Google Chrome. Está aqui. Aí você clica em armazenamento, limpa o cache dele, volta, manda forçar a parada do aplicativo e desativar. Pronto. Depois você reativa de novo. Feito isso, vai estar solucionado o seu problema. Espero ter ajudado com esse conteúdo. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, deixar seus comentários e se inscrever no canal.